Bom, pessoal, bom dia. Sejam bem-vindos ao perfil da ESA. Nós vamos começar mais uma live daquela edição do bate-papo da ESA com as comissões. Meu nome é Tadeu Fraga, eu sou presidente da Comissão de Direito Militar e hoje nós vamos ter um convidado, o doutor Cícero Robson Coimbra Neves, ele é promotor da Justiça Militar da União, funciona na circunscrição de Santa Maria, lá no Rio Grande do Sul, é escritor, eu vou apresentá-lo com mais calma daqui a pouco, escritor de algumas obras jurídicas e nós tivemos a grata satisfação de tê-lo conosco. Vou esperar aqui a conexão dele, vou chamá-lo aqui para o site, assim que ele entrar, para o chat, assim que ele entrar a gente começa o nosso bate-papo aí. Mais uma vez, sejam bem-vindos. E aí, estamos aqui aguardando a conexão dele, então eu vou aproveitar a oportunidade para apresentá-lo com mais, de forma mais detida, né? O professor Cícero, ele, como falei, ele é promotor da Justiça Militar da União e ele escreve várias obras jurídicas a respeito do tema, dentre as quais eu destaco a obra, o manual de processo penal dele, tá? E é uma obra excelente para quem, embora não conheça o direito penal, processual penal militar a fundo, é uma obra interessante porque ela é bem didática e chama o seu leitor para uma visão constitucional do processo, né? É moderníssimo isso. Louvo a questão dele, vou apresentar a obra dele aqui, recomendo exatamente essa obra, essa está aqui na quarta edição da Editora Just Podio, atualizada já com os reflexos do pacote anticrime. Eu vou verificar mais uma vez se ele já está conosco aqui na sala, só um minutinho. Ainda não, vamos dar mais um minutinho aqui, de repente, para ele se arrumar ali e tal. Vou deixar aqui um abraço para o doutor Jodenir, que está online aí, também membro da Comissão de Direito Militar, o doutor Valdemir também, que está em, está online também conosco, né? Sejam bem-vindos vocês aí, é uma honra, um prazer ter-los nessa comissão e, mais uma vez, a honra de presidi-los aí nessa comissão, tá certo? E o tema hoje que vai ser discorrido, acredito eu, de maneira brilhante, pelo nosso convidado, vai ser a Lei 13.491 de 2017 e os influxos dela na competência da Justiça Militar da União. Aliás, na Justiça Militar como um todo, né? Da União dos Estados. Especialmente, vai ter um enfoque especial sobre os crimes dolosos contra a vida de civil, né? Como é que ficou isso depois da edição da Lei 13.491, quais são os pontos polêmicos e de que maneira isso repercute, né? Na lida diária do Direito Penal Militar. Vou fazer mais um aqui. Já está conosco aqui o doutor Cícero. Em breve que ele já deve estar conosco. Doutor Cícero, me ouve bem? Ouço bem, doutor Tadeu. Bom dia. Bom dia a todos que nos vão nos ouvir. Bom dia, doutor Cícero. Gostaria, primeiro, de dar as boas-vindas aqui no nosso território virtual capixaba. Agradecê-lo portentosamente pela dispensa do seu tempo, pela aceitação tão pronta do convite feito pelo doutor Valdemir, que está conosco aqui nessa manhã, tá? Eu já fiz a apresentação, tomei a liberdade de apresentar a obra do senhor, que eu recomendo, o manual de processo penal militar, já que nós vamos falar de processo penal. Estava falando aqui sozinho, tomei essa liberdade de apresentá-lo e também apresentei mais ou menos o tema, né? Que a gente vai falar de bater um papo sobre lei 13.491 e os influxos dela na competência da justiça militar, tanto da União quanto dos Estados, com especial enfoque nos crimes dolosos contra a vida de civil, não é isso? Então, a partir de agora, professor, eu tenho a honra de dar a palavra aí para o senhor fazer suas considerações iniciais e a gente começar o nosso bate-papo. Bom, antes de mais nada, professor, é uma grande honra estar com todos os senhores. Agradeço imensamente a UAB do Espírito Santo, a ESA também, que é nosso anfitriã, também militar do UAB do Espírito Santo, a Comissão de Direito Militar, presidida por V. Exª, que é fundamental, a atuação da Comissão de Direito Militar nas UABs, para que a gente possa ter o direito militar em desenvolvimento, com a tutela das garantias dos direcionados, mas também fazendo, como só é a compensação da UAB. E agradeço imensamente ao doutor Valdenir pelo convite e ao senhor também, por ter me permitido falar com o público que me chama, com uma grande satisfação, enfim. Olha, a honra é toda nossa, professor, a gente sabe do valor que as suas obras representam para quem estuda direito penal militar, especialmente o processo penal militar. Eu, particularmente, tenho aqui a segunda edição do seu manual, que já era antes, foi antes dessa alteração legal, e já estudava direito penal militar pelo seu manual, que parece que o senhor escreve junto com o Marcelo Strafe, não é assim que pronuncia o nome dele? Strafefinger. Strafefinger. É um excelente manual também para quem quer retirar as peculiaridades do direito penal militar com o direito penal comum, é uma obra excelente. Então, o senhor que nos honra com a sua presença aqui, tá? Quais foram os principais? Eu sei que a Lei 13.491, ela atuou em dois eixos ali, alterando o inciso 2 do artigo 9 e também dividiu, desdobrou o parágrafo único do artigo 9 e alguns parágrafos, né? Qual é o impacto principal que isso trouxe para a lida diária do operador do direito penal militar, o professor? No primeiro ponto, professor Tadeu, a gente tem que reconhecer que o primeiro eixo também reflete na competência da justiça militar. Então, assim, quando a gente fala de competência do artigo 9 e 1, não se pode ficar atrelado só aos parágrafos do artigo 9, mas também se deve dar atenção ao inciso 2, porque, afinal de contas, ampliando o rol dos crimes militares, também alarga-se a competência da justiça militar. Então, o primeiro ponto a ser destacado é o seguinte, uma nova concepção de crimes militares, não psicológicos contra a justiça militar, mas crimes militares em geral, mete na amplitude da competência da justiça militar e estadual, porque crimes que agora eram comuns, como, por exemplo, o abuso de autoridade, o outro, o 1869, a lavagem de dinheiro, enfim, esses crimes podem hoje ser analisados sob o viés do artigo 9 e, se configurar uma das hipóteses, há discussão de que seja um crime militar, como eu chamo, crime militar extravagante. Então, houve, no primeiro ponto, o alargamento da competência, a ampliação da competência da justiça militar da União e da estadual também. O reflexo desse, do operador de direito, ou disso, primeiro, em sete de circunstâncias militar, os oficiais que exercem a justiça militar tiveram que se atualizar, porque eles só estudavam deserção do nome de corpo, etc. Tiveram que buscar na doutrina e, na jurisprudência, o maior conhecimento da gama dos tipos penais incriminadores do Brasil, para poder saber o fato concreto. E, obviamente, atuar nesses crimes. Também, o promotor, o defensor, embora os defensores, professor Tadeu, eles são, assim, mais... Tem, realmente, um processo de vítima. E, já estou experimentando, também, o que eu sou? Mas, por exemplo, o meu caso, o promotor, o defensor, antes, eu tive que me atualizar, buscar mais conhecimento desses crimes também. E o próprio juiz, no julgamento desses crimes. Então, houve, realmente, e eu diria que isso é um fenômeno positivo, uma situação de busca pelo conhecimento de vários crimes que, outrora, nós não nos preocupávamos com ele. Então, esse é o primeiro reflexo. E, aí, do parágrafo 1º e 2º, há alguns reflexos que nós vamos comentar durante a nossa conversa aqui. Mas, esse é o primeiro. Inclusive, tem até aquela discussão, quando a 13.491 mexe no parágrafo 2º, no inciso 2 do 9º, se seria uma norma de caráter heterotópico ou não e tal. Essa situação, inclusive, foi até estabilizada no STJ recentemente, né? Parece que teve um julgado lá. Aliás, ainda está, ainda é um terreno movediço, mas já há julgados pela heterotipia da norma, né? Ampliando esse rol de crimes militares. Interessantíssima essa discussão. Mas, eu vejo ali, naquela questão do desdobramento do parágrafo único, uma questão bem polêmica, né? A questão de uma suposta inconstitucionalidade, né? Daquilo no que se refere à competência da Justiça Militar da União para ser excluída, para ela ser excluída dos crimes dolosos contra a vida de civil, não é isso? É. Foi muito importante a sua observação pelo seguinte, né? Essa discussão ainda está envolvida, porque existem duas agentes, que é a Sátima 13491, uma da Associação dos Delegados de Polícia, né? Do Brasil, particularmente com relação ao crime do contra a vida, e outra que é contra esse alargamento dos crimes militares, por assim dizer, né? E é interessante a sua visão também do desdobramento do parágrafo único, porque leva à seguinte situação. Eu tinha mostrado, antigamente, tudo era crime militares, no caso do Estado de Polícia Militar, antes da Lei 9.299, de 96. Tranquilo, né? Estava tudo no seu devido lugar. E aí, por uma atuação de alguns parlamentares, dominadores, etc., que entendiam que havia, de certa forma, uma ação muito repressiva da polícia, que causava mortes, e também, por experiência até do professor Hélio Bicudo, no padrão da morte, antigamente, que apunhou a Lei 9.299, e aí houve uma exceção à regra de competência, que foi muito questionada no começo. Violava a regra constitucional, né? Exatamente, exatamente. Foi muito questionada. Por quê? Tirava a competência constitucional, constitucional das justiças militares, que o crime doloso contra a vida civil, porque o parágrafo único não tem todas as letras, embora alguns tenham interpretado, que o crime doloso contra a vida civil tinha deixado de ser crime militar. Então, como crime militar, pelo artigo 125, parágrafo 4, ou pelo 124 da Constituição Federal, deveria ser julgado pela justiça militar da União ou do Estado. E aí, na emenda 45, no Brasil, as coisas acontecem assim, meio ao revés, né? Mudaram a Constituição e deram uma aparente, constitucionalidade ao parágrafo único para a justiça militar estadual, mas não mudou para a União. Estadual, mas não fizeram para a União. E aí, desagouamos agora, depois houve mais uma alteração que eu reputo insignificante para trazer de volta para a justiça militar da União o tiro de destruição de aeronave do Chiu. Essa alteração não me trouxe muito argumento. E agora, com a 13491, vem aí o parágrafo primeiro e segundo. E aí, professor, eu já reconheço um checkmate entre o primeiro e o segundo. Qual é o checkmate que eu coloco aí para ouvir a sua opinião também? É o seguinte, se eu disser que o crime doloso contra a vida civil é crime comum, naquela antiga visão que tinham do parágrafo único, o parágrafo segundo é inconstitucional, porque ele remete à justiça militar da União um crime comum. Por outro lado, se eu disser que o crime doloso contra a vida civil é um crime militar, o parágrafo primeiro, ele vai ter um problema com a justiça militar da União, que eu vou lhe dizer qual é. Se o crime é militar, tem que ser julgado pela justiça militar da União. Portanto, na parte do parágrafo primeiro que se aplica a justiça militar da União, esse tribunal do júri deveria ser na justiça militar da União. Porque se é crime militar, tem que ser na justiça militar da União. E só para fazer uma diferença aqui, professor, eu entendo, eu acho que isso é pacífico, que o parágrafo primeiro do artigo nono, ele se aplica a militares federais e estaduais, porque se usa a expressão militares, praticado por militares. Agora, o parágrafo pode se aplica a militares da União, militares federais. Então, eu não sei se essa é a mesma visão que o professor tem a respeito desse parágrafo primeiro e segundo. Há um checkmate. Nós temos que considerar, eleger a premissa. A premissa é, é crime militar ou não é crime militar? Para mim, é crime militar. Eu tenho essa mesma visão, inclusive já discutia isso, tem até um colega nosso que está assistindo a live, o doutor Vitor. Ele atua bastante na, ele também é membro da comissão e atua bastante na justiça militar estadual daqui do Espírito Santo. Nós não temos uma circunscrição militar aqui, né, para poder compartilhar com a do Rio de Janeiro, com a região militar do Rio de Janeiro, enfim. E ele já tinha essa visão também, essa visão curiosa, ele fazia essa indagação a respeito da, 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 da mútua exclusão dos, dos incisos um e dois. A gente já tinha essa visão também, mais ou menos, concordo, em número de integral. Agora, a pergunta que fica é, o senhor acredita pela tendência jurisprudencial, como é que, qual o parâmetro que eles vão, que eles vão eleger? Qual é, o senhor acredita? O STJ, por exemplo, que oscila muito na jurisprudência militar, ora ele considera, em serviço, como sinônimo de militar em situação de atividade, por exemplo, ora ele desconsidera, né. O STF, ele tem uma visão muito restritiva do artigo 9º, do crime militar em geral, porque, por exemplo, ele nega a linha A do inciso 2 e não basta o STF em muitos julgados que se militar da ativa contra o militar da ativa. O STF, ele exige um T a mais, ele exige uma lesão, um bem jurídico, caro às forças armadas e, às vezes, essa constatação se dá pela atividade em serviço. Então, é certamente por isso. Eu tive um caso curioso aqui, professor, que foi um homicídio em razão de uma seita satânica. O militar da ativa, ele queria ascender na seita satânica e ele tinha que fazer um sacrifício humano. Ele escolheu um colega de farda do exército, né, ele era do exército, um quartal de cavalaria, chamou o camarada pra jantar em casa, levou pra um espaço bem escuro aqui da cidade, de Santa Maria, o Jockey Club, e deu sete facadas no pescoço e sete facadas no peito da vítima, né. Olha que coisa curiosa esse caso. Primeiro, houve um conflito de competência envolvendo Justiça, Tribunal do Júri aqui de Santa Maria, Tribunal do Júri Federal, né, e a Justiça Militar da União. E houve a denúncia, aliás, houve um conflito, foi pro STJ, o STJ acabou firmando a competência da Justiça Militar da União. Muito bem. Então, a denúncia do JTM1 foi, aliás, a denúncia da Justiça Comum tinha saído primeiro ainda no Tribunal do Júri. Mas aí caminhou aqui o processo na Justiça Militar da União, e em dezembro de 2018, dezembro de 2018, houve um julgamento na Justiça Militar da União. Eu, o processo era de outro colega, mas eu fiz a sessão de julgamento. E aí ele foi condenado a 27 anos de reclusão, uma pena interessante, uma pena muito boa, um crime no concreto. A DPU, muito hábilmente, e aí elogios a DPU, tinha impetrado um habeas corpus contra a decisão de seguimento na Justiça Militar da União, no STF. Então, nós fizemos o julgamento em dezembro, e mais ou menos em fevereiro ou março, saiu uma decisão monocrática do ministro Celso de Mello, dizendo que naquele caso, embora ambos fossem militares, ambos fossem militares, a razão de cometimento do crime, nada guardava com as Forças Armadas. Anulou o processo inteiro, colocou o condenado em liberdade, condenado ainda passível de recursos, e aí foi tudo para o tribunal do júri, eu nem sei em que pé anda isso. Então, o STF, ele tem essa visão restritiva. Não basta a letra A. E nessa toada, eu tenho comigo que o STF vai ser muito restritivo também na avaliação de remessa ou não para o júri. Eu acho que na maioria dos casos, o STF, se tiver que pender para um lado, será por ter do lado do júri. Por outro lado... É um movimento que a gente percebe também, eu também percebi esse movimento. Por outro lado, nas Justiças Militares, nos Tribunais Justiça Militares de São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, e no STM, a tendência é contrária. É realmente fazer valer e alargar a competência da Justiça Militar nesses casos em que há a previsão do parágrafo primeiro e segundo. E mais ainda, alguns ministros do STM e alguns juízes também dos tribunais já defendem o tribunal do júri na Justiça Militar. Então, a tendência futura é essa. Temos um subprocurador-geral, por exemplo, o Carlos Frederico, que defende o júri na Justiça Militar da União. E alguns ministros concordam com ele. Então, veja, a tendência no STF, eu acho que não vai sair muito disso. Nos tribunais militares, eu acho que a tendência será realmente buscar até que o STF feche a porta e diga aqui não, aqui vocês não vão ter essa competência. Acho que vai ser mais ou menos por aí mesmo. A tendência dos tribunais militares regionais é ampliar a competência e nos tribunais superiores isso dá uma reduzida. Afinal, esse cabo de guerra é o que a gente vê também na dimensão primária das normas jurídicas, não só na dimensão secundária, que é a aplicação, mas também na dimensão primária. Por exemplo, quando tentaram alargar a competência heterotópica da definição de crime militar, mas acabaram... Vi até pelo seu livro aqui que parece que, com relação ao parágrafo primeiro e segundo, não houve necessariamente uma ampliação de competências. Coisas permanecem como sempre estiveram. Ou seja, justamente por aquele fenômeno de constitucionalização posteriori da emenda constitucional 45. É interessantíssimo. O senhor também dá um exemplo interessante sobre conexão e continência dos crimes, por exemplo, de competência dos crimes militares da União com o concurso federal, quando tem concurso de crimes nesse sentido. O senhor pode falar um pouco mais a respeito disso com a gente? Antes de mais nada, eu queria fazer aqui jus e dar o mérito da construção da norma heterotópica. Talvez, engano, o primeiro que falou nisso numa live, também numa aula, foi o Renato Brasileiro, caro colega Renato Brasileiro, e também o Rodrigo Fulho, que é juiz hoje em Goiás e era oficial da PM de Minas Gerais. Também é um camarada muito... escreve bastante sobre direito penal militar. Então, vamos lá. Com relação à conexão e à continência, a regra geral é o processo único. A regra geral é o processo único. Então, essa regra é imposta, mas ela pode ser excepcionada, por exemplo, pelo artigo 102 do Código de Processo Penal Militar. E lá no artigo 102, por exemplo, fala que quando um crime, competência da justiça comum, ou quando se fala lá também da justiça menorista, né? Porque o Código de 69 não havia ainda a previsão funcional de inimputabilidade do menor de 18 anos no artigo 228 da Constituição Federal. Então, o Código trabalhava com a hipótese, inclusive do artigo 50 e 51, de um menor de 18 anos ser imputado, né? Mas, enfim, justiça militar. E aí vem o caso do Tribunal do Júri. Se nós entendermos que o Tribunal do Júri é justiça comum, veja, a minha concepção, a minha premissa também é outra. O Tribunal do Júri não é justiça, é órgão de julgamento. Então, ele pode se instalar na justiça comum, ele pode se instalar na justiça militar, na estadual e na federal, como acontece hoje em dia, né? Então, havendo essa conexão ou continência, você vai ter a seguinte situação. Alguns casos deverão ir para a justiça militar. Inexoravelmente. Então, por exemplo, se houver uma desclassificação em tribunal do júri, seja própria ou imprópria, o juiz não vai poder julgar aquele crime, como ocorre... Residual. Vai ter que remeter para a justiça militar. Então, é uma situação. Portanto, essa cisão, desde o início, para que não chegue a esse ponto, deve ser feita já nos processos. Então, se houver, por exemplo, vamos pegar aqui um caso concreto, né? Caso concreto antigo, professor. Lá em São Paulo, em idos de 2003, 2004, né? As linhas paralelas de lotação, que faziam linha de ônibus assim, às vezes dos ônibus, houve um movimento muito grande de lotação em São Paulo, né? Das vans. E aí foi uma febre de pessoas comprando vans para ganhar dinheiro com essas linhas. E policiais militares também fizeram isso, como uma atividade, essa corporação no bico. Só que essas linhas eram dominadas por crime organizado, algumas delas. Então, tinha lá... Eu não vou citar o crime organizado, mas não vou dar cancha perto. E aí surgiu o seguinte caso na justiça militar estadual. Um policial militar foi à casa de outro policial militar da ativa para discutir sobre linha de van, linha de lotação. Houve uma discussão mais acirrada. O policial militar que foi à casa do outro policial militar matou o policial militar. E a irmã do policial militar que foi morto, saiu. E o policial militar homicida matou a irmã também. Então, um duplo homicídio, né? Duplo homicídio. Vamos lá. Vamos analisar esse crime à luz do artigo 9. Um homicídio contra o policial militar que foi à irmã. Letra A. Salva a visão restritiva do STF, que poderia entrar nesse caso. E esse crime foi processado e julgado perante a terceira auditoria da justiça militar do estado de São Paulo. Muito bem. E com relação à irmã. Com relação à irmã, o crime é comum. Porque foi militar da ativa, mas não estava em serviço. Não estava em lugar sujeito à justiça militar. Não estava em período de manobra ou exercício. Enfim, houve aí um homicídio duplo, mas houve a cisão do processo. É necessário que vá para o tribunal do júri o crime comum e para a justiça militar o crime militar. E mesmo hoje, se nós admitíssemos o tribunal do júri na justiça militar, haveria a mesma solução. Porque, neste caso, o segundo crime de homicídio era comum. Então, não poderia ser julgado por um eventual tribunal do júri na justiça militar. Então, essa compreensão tem que ser bem clara. Se houver, então, um fato que tem a conexão ali entre um crime doloso contra a vida de civil praticado por uma força-tarefa entre militar federal e militar estadual, se repete o exemplo. Ou seja, em GLO, ou então Intervenção Federal no Rio de Janeiro, um efetivo da PM do Rio de Janeiro e do Exército faz um patrulhamento. Claro que eles buscam separar geralmente as patrulhas, etc. Mas vamos supor que, num caso concreto, haja um confronto e o militar federal e o estadual matem dolosamente. Eu não vou discutir aqui, professor, o dolo de homicídio, o dolo de legítima defesa, o dolo... porque essa é outra questão. É. Isso é um colorido diferente, por exemplo. Pratica o fato típico doloso contra a vida de civil. Como é que fica essa situação? Ela será resolvida também com a cisão do processo. Para o militar federal, aplica-se o parágrafo segundo. Ele está em GLO. Vai ser julgado na Justiça Militar da União. Aí nós vamos discutir se o júri se implanta na JMU ou não. Para o militar federal, júri será necessário na Justiça Comum. E, a propósito, só para a gente fechar aqui, eu sei que o senhor fala demais, professor. Mas, enfim... Não, mas está excelente a dinâmica. Fala assim, júri na Justiça Militar Estadual e na da União. Na Justiça Militar Estadual eu tenho uma ressalva, professor, que é a seguinte. O artigo 125, parágrafo 4 da Constituição Federal fala que a Justiça Militar é necessário julgar os crimes militares. Aí vem uma ressalva. Então, estabelece um conjunto de crimes, crimes militares, ressalvada a competência, ou melhor, é, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil. Isso me dá claramente a intenção de que esse júri foi retirado da competência da JML. De que esse júri não pode ser na JML. É, é verdade. Eu entendo que houve uma exceção à regra estabelecida pelo começo do artigo 125, parágrafo 4. Isso não tem na JMU. Na JMU tem lá. Compete a Justiça Militar da União, processar e julgar os crimes militares, definidos de lei. Qualquer crime militar. Exatamente. Então, na verdade, é assim. A implantação do júri na JMU, pra mim, é tranquila. Muito embora tenha um problema infraconstitucional, porque a lei de organização foi alterada agora há pouco e se implantou um juízo monocrático e poderia ter se implantado o júri, e não fez. Mas na JMU do DF, a situação é mais complicada, porque eu tenho que vencer essa barreira de interpretação do 125, parágrafo 4. Então, é essa a concepção aí da conexão com o júri, enfim, dos processos que devem ser assim dito. Então, o senhor considera, então, significativa mesmo aquela questão da mudança de terminologia. Antes, constava lá na norma jurídica, textualmente, justiça comum. Quando passou para o tribunal do júri, você já acha que, para ela ser uma exceção, ela tinha que ter sido uma regra antes. É interessantíssima essa visão, interessantíssima. Foi que, em dois parágrafos, segundo, ele não mudou. Fala justiça comum, se eu não me engano. No CPPM, a lei mudou o CPM, mas não mudou o CPPM. Salve engano, o 82, parágrafo segundo, ele não fala em justiça comum. Que tem que enviar o inquérito para o ITM, para a justiça comum. Ele continua falando em justiça comum, né? E não obstante a alteração. É o AB. Se for do interesse, claro, da instituição e da UAB, uma outra visão que se tem lá no Paraná, professor, que é a seguinte. Mesmo sendo júri na justiça comum, então, na justiça militar estadual, por que não fazer o sumário da culpa na justiça militar? A primeira fase, né? A primeira fase. Então, isso acontece, por exemplo, em caso de violência doméstica, quando eu tenho vara especializada de violência doméstica, em alguns casos de feminicídio, se faz a primeira fase do rito do júri, na vara especializada, e depois, com a pronúncia, sendo o caso de pronúncia, vai para o júri. O Paraná estava tentando fazer a mesma coisa em crime militar. Mesmo porque tem uma coisa interessante. Na primeira auditoria da justiça militar do estado de São Paulo, inaugurou-se uma corrente magnífica, que foi a seguinte. A norma fala que o crime doloso contra a vida de civil será remetido ao tribunal do júri. Muito bem. Então, para que seja levado ao júri, tem que ser contra a vida, tem que ser doloso e tem que ser crime, além da vítima ser civil. Então, o que a primeira auditoria começou a fazer? Quando chegava o inquérito policial militar de homicídio, por exemplo, da Rota, que matou lá alguém em legítima defesa, um inscrito por meio de dever legal, como alguns preferem, o promotor fazia avaliação se a excludente estava clara no inquérito e promovia na justiça militar o arquivamento, porque não se via diante da imposição legal de remeter ao júri, porque ali não era um crime. A norma fala crime doloso contra a vida de civil. Então, é uma visão bem interessante. Interessante. Trouxe problemas. Quais foram os problemas? Nem todo o Ministério Público concordou com isso. Então, o próprio parquê, na primeira auditoria, mudou de posição e começou a não fazer isso e promover a remessa à justiça comum ao tribunal do júri. E aí, o caro amigo doutor Ronaldo João Rotti, de UIS de Escol, nosso querido amigo, ele passou a entender como promoção de arquivamento indireta. E aí, sem remeter para o júri, ele arquivava na auditoria sem promoção do MP. Promoção expressa. Eu acompanhei um pedaço dessa discussão. Está me recordando agora aqui. Arquivamento tem que ter o MP na jogada. Mas ainda agora, depois do pacote de crime, com o novo artigo 28, que está suspenso pelo ministro Luiz Fultz, mas que você tenha a situação do MP arquivar na sua própria instituição. Se passar a vingar o 28, efetivamente, e eu acho que deve vingar, o promotor arquiva, e a instância de controle não vai ser o judiciário. Vai ser a própria, no meu caso, a própria Câmara de Revisão, de coordenação e revisão. Então, são outros aspectos aí do criminoso contra a vida civil também. Interessantíssimo o ponto. Eu queria fazer um retorno aqui. Quando a gente falava do caráter heterotópico da 13.491, porque nós tivemos também um caso interessante aqui no Espírito Santo. E logo quando entrou em vigor a lei, em fevereiro de 2017, a polícia militar aqui convulsionou e ela entrou em estado de ineficiência. A hierarquia e disciplina ruiu completamente aqui. E alguns militares foram acusados de terem pertencido e montado uma organização criminosa voltada para a paralisação de serviços públicos no geral. Não só... Segundo a Justiça Comum, não era uma atividade voltada para atingir a administração castrense. Subzumindo lá a linha E do artigo 9. Para eles, a organização criminosa servia, montada por esses policiais militares junto com familiares, servia para... para a prática de... para fechar ponte, enfim. Acabaram denunciando eles na Justiça Comum. Só que a denúncia só foi recebida depois da entrada em vigor da 13.491. E eu era o defensor de um desses... de parte desses militares e eu arguia para eliminar de incompetência, porque já tinha passado a oportunidade processual para fazer o incidente, na forma do 129. Fiz ali, porque era matéria de ordem pública, e pedi para remeter para a auditoria. Nossa, mas aqui foi difícil, hein? Aqui a gente... Teve o julgamento, os militares, alguns deles foram condenados, outros absolvidos, estudar a Justiça Comum, e existe uma dimensão espelhada na Justiça Militar Estadual. Todos eles respondem pelo mesmo fato a esses crimes na Justiça Comum e na Justiça Militar. Isso em muito se deve à falta de conhecimento. O senhor falou no início da sua fala, que é importante o operador do direito penal militar ter conhecimento desse alargamento da 13.491 e saber que tipo de influxo é esse, né? Do contrário, nós não teríamos uma condenação na Justiça Comum, com vários casos espelhados, esperando julgamento ainda na Justiça Estadual. Felizmente, o STJ já sinaliza ali partir pela heterotipia. Muito feliz o professor Renato Brasileiro. Tive também a grata satisfação de ser aluno dele também, como sou aluno do senhor em alguns cursos aí, preparatório. mas realmente fui buscar lá em 2017 na doutrina dele. Ele foi um dos primeiros a falar da heterotipia. Inclusive, foi o próprio doutor Valdemir que alertou para a existência dessa doutrina específica sobre a heterotipia. É bem interessante. O Renato tem uma construção muito boa em relação a isso, muito embora o discórdio do Renato em alguns pontos. Essa heterotipia vingou, né? Então, a norma é uma norma processual que navega no seguinte sentido. Sob o ponto de vista da competência, a norma, a 13.491, é processual e ela deve ser aplicada em forma imediata sob pena de lesão a perpetuar suas jurisdicções vedadas aí no artigo 43 do CPC. A prorrogação de competência não poderia existir nesse caso porque a matéria é uma competência racion de matéria, portanto, uma competência material que é absoluta e não admite prorrogação. Então, os feitos devem ser remetidos imediatamente para a Justiça Militar. Então, no seu caso, aplicando o precedente do STJ, que é o que está decidindo, deveria, o processo, ser remetido à Justiça Militar Estadual e não prosseguir na Justiça Comunça. Com relação aos tipos, aí vem uma coisa curiosa também, que não é o nosso foco, mas, já que o senhor tocou no assunto, é interessante, é preciso que se diga também o seguinte, esse feito remetido à Justiça Militar, pelo fato praticado antes da 13491, na Justiça Militar, por conta desse hibridismo da 13491, na Justiça Militar, devem ser aplicados os mesmos benefícios, as mesmas benesses ao acusado, ao réu e etc., que seriam aplicados na Justiça Comum. Exemplo, 9099. Se o fato era abarcado pela 9099 na Justiça Comum, ele foi praticado antes da 13491. E a 13491, veio e pegou no meio o fato, ao ser remetido para a Justiça Militar Estadual, não há como negar, por exemplo, suspensão constitucional do processo e etc., na Justiça Militar. Então, quando o aluno pergunta para a gente, professor, cabe 9099 na Justiça Militar, a gente respira fundo e fala, bom, para que a gente é exposta, não é? É, Por fato praticado após a 13491, já tem divisão. Alguns entendem que não, se você busca para o concurso, é não, porque o STM não aceita. Não aceita. O TJ de Minas Gerais, por exemplo, teria o RDR para definir que não cabe a 999 no Estado, ou melhor, no TJM de Minas Gerais, um incidente de resolução de demandas repetitivas. Então, lá não cabe. Em São Paulo, o TJM também é firme, não cabe. mas eu sei que nas justiças militares do Brasil, em algumas auditorias, pode ser que até se aplique isso, é difícil a gente ter a aflição. Agora, fatos praticados antes da 13491, inevitavelmente, se forem para a justiça militar, devem ser aplicados, porque, afinal de contas, aí eu tenho outras situações. Suspensão constitucional do processo, por exemplo, embora pareça ser uma norma processual, ela leva à extinção da punibilidade, que é um direito substantivo, que é uma norma substantiva, ou que é um fenômeno substantivo do direito penal. Então, não se pode negar isso a ele. Então, essa também é uma situação bem interessante do caso concreto que o senhor falou. Interessante. Interessantíssimo. E sobre, a gente está aproximando aqui os 40 minutos da nossa live, o senhor tem algum ponto, alguma pontuação a fazer sobre a idiondez dos crimes, militares extravagantes, se eles são transportados para dentro do direito penal militar ou não? A idiondez fica de fora disso? Como é que funciona isso daí? Na minha concepção é a seguinte, a lei dos crimes hediondos foi alterada inclusive pelo pacote anti-crime e se o legislador quisesse, ele teria mudado o artigo primeiro. Então, assim, qual é a mensagem que eu extraio da lei dos crimes hediondos e crime militar? Eu entendo pela sua não aplicabilidade. Por quê? Uma interpretação teleológica, quando o legislador lá em 89 colocou o artigo primeiro, claro, teve algumas alterações, ele não pensou em crime militar, ele não queria crime militar. Então, seja o crime militar extravagante ou então o crime militar real do CPM, a aplicação me parece que levaria uma analogia em Malamparton. É a minha concepção. E é a concepção também, isso já está escrito, professor, pelo professor, pelo juiz de direito, o juiz federal, Vitor de Luta. Ele tem um artigo que eles descreveram que defende isso. Por outro lado, tem aqui um caro colega que entrou até na nossa live, o Alessandro Menezes, que defende o contrário. Ele tem um artigo defendendo o contrário, um artigo sensacional que defende o contrário. Meus cumprimentos ao Mauro, ao Alessandro, que parece que entraram na live aí. Os cumprimentos também. Defende o contrário e aí, na concepção dele, seria possível. Agora, o que eu tenho para falar de casos concretos? Na Justiça Militar da União, não houve aplicação ainda da Lei dos Crimes Ediondos para crimes equiparados, crimes extravagantes. Mas tem um processo que é interessante, que é do Rio de Janeiro, do meu colega Mário Porto, que é o seguinte, ele pegou o artigo primeiro e falou, olha, no artigo primeiro estão os crimes Ediondos, mas na sequência vem os crimes equiparados. Qual é a diferença? No artigo primeiro tem um rol taxativo, colocando o Código Penal Comum. O Código Penal Comum. Então, eu não discuti, por exemplo, que determinado crime que não esteja lá, por exemplo, 205 do Código Penal Militar, o incídio, qualificado, parágrafo segundo, não está lá no rol do artigo primeiro, não é crime Ediondos. Mas o que ele discutiu foi o seguinte, quando a Lei dos Crimes Ediondos fala tráfico, não põe o artigo 33 da 11.343, coloca tráfico, o nome em ordem. E aí, o que ele fez? No caso de indústrias, no estabelecimento do crime Ediondos, ele recorreu ao STM para a aplicação da Lei dos Crimes Ediondos não em crime Ediondo Militar, mas em crime equiparado a Ediondo Militar, porque não tem o rol taxativo do artigo primeiro. E ele foi feliz. O STM entendeu que, neste ponto, a Lei dos Crimes Ediondos se aplicaria a um crime equiparado. Então, se eu estiver falando de tráfico, de tortura, de terrorismo, por exemplo, que não tem na Lei dos Crimes Ediondos a tipificação exata, uma visão do STM já tem que se pode aplicar o crime Ediondo em crime militar, por exemplo, para negar o indústrio no caso concreto. Mas, assim, os argumentos também não são só do Alessandro. O Fernando Galvão, juiz do TJM de Minas Gerais, também defende a aplicação dos crimes Ediondos a Lei dos Crimes Ediondos nos crimes militares. Mas são polêmicas que a gente enfrenta no dia a dia. São essas. E com relação a essas polêmicas, o senhor poderia, assim, tirar da cachola uma outra que estigaria o raciocínio a partir dessa... da 13.491, para a gente não sair muito do tema ali? Tem. Eu tenho uma construção que vai unir. E aí, quando o doutor Rodrigo me convidou para falar de 13.491, 13.774, tem uma situação que une as duas leis. que é bem interessante e jogo aqui para o raciocínio. Existe crime doloso contra a vida julgado monocraticamente? É. Nós temos crime militar doloso contra a vida, um militar da ativa mata outro militar da ativa, julgado pelo Conselho de Justiça na Justiça Militar. Que é um crime militar. É de civil. Um militar da ativa mata um civil em serviço, por exemplo, o crime militar e vai ser julgado pelo tribunal do júri. Mas a minha pergunta é diferente. Existe alguma hipótese? Já tem gente dizendo que sim porque assistiram aí também outras e já haviam em certos minutos. Existe crime doloso contra a vida julgado monocraticamente? Sim. Sim. E aí nós vamos no dia 13.491 com a voltou, estão me ouvindo? Voltou, voltou, voltou. Vamos lá, eu estou recebendo cortado ainda a imagem, mas agora parece que restabeleceu. Estão me ouvindo, né? É, agora estou ouvindo. Tá bom, então vamos lá. Qual seria a situação? Bom, militar da ativa mata dolosamente militar da ativa. Letra A, do inciso 2, artigo 9, crime militar, joga para a justiça militar da União, por exemplo. Conselho de Justiça vai jogar esse crime. Militar da ativa mata a sogra numa boate porque fazia polidense. A sogra viu a boate não é dentro do quartel, esse crime seria um crime comum, não passaria pelos parágrafos do artigo 9, que é crime comum e vai ter júri, porque o crime comum que é. Muito bem. Outra situação, militar em serviço mata dolosamente um civil. Se for militar federal ou estadual, vai ser apontado em princípio para primeiro e aí você tem situação do militar federal na exclusão, se for GLO, se for em outra situação de serviço, previsão para o segundo e vai para a JN1. Então aí é uma cisão. Militar federal vai para a JN1, militar estadual para julho. Estadual, desculpe. O federal vai ser para o conselho. Agora, uma situação que aconteceu, professor, inclusive acontece no Rio de Janeiro, é o civil praticando crime doloso contra a vida de um militar em serviço. Então veja, na justiça militar da União, o civil pode ser judicionado. Então se, por exemplo, um civil lá na GLO do Rio de Janeiro em TV Federal mata dolosamente um fuzileiro naval, um militar do exército que está em GLO, que está em intervenção federal, qual é a consequência disso? Artigo 9, inciso 3, letra D, por civil contra a instituição militar, contra o militar em preservação da ordem pública. Crime militar pelo artigo 9, inciso 3, de código de política. E aí, nós vamos para a organização da justiça militar da União. Com a recente alteração da 13.774 de 2018, a lei 8.457 de 92, que é a lei de organização judiciária da JMU, diz agora que quando um civil pratica crime militar, ele é julgado monocraticamente pelo juiz federal da justiça militar da União. Eis aí, um crime doloso contra a vida, gratificado por um civil, vai para a JMU e o juízo será monocrático. Agora, por que que é o brainstorm, por que a cachola tem que funcionar? Porque alguns entendem que neste ponto, a 13.774 pere o artigo 5, que dá a regra geral do tribunal do júri. Então, se for para julgar, tem que ser um colegiado, júri. Mas aí pode ter a exceção do comunicar. Eu, particularmente, até que se pronuncia o STF sobre a inconstitucionalidade eventual disso aí, mas eu acho que vai ser julgado monocraticamente. E já tem casos em andamento. No Rio de Janeiro, por exemplo, meu colega, meu irmão de Porto, era um pré-advogado durante muito tempo. E aí tem assim umas ideias, umas sacadas, que nós, que fomos engessados pelo serviço público, eu fui policial muito e eu fui então, eu falo que o Porto tem a oficina do capeta na cabeça. E é sensacional porque ele faz a gente pensar. Ele, nesse caso concreto, ele foi em ponto ao julgamento pela juíza, ele fez uma petição simples lá, pedindo que se instalasse o júri na justiça americana. E ela negou. Ele não recorreu. Não recorreu. Mas, ele está pensando em entrar o habeas corpus no STM nesse caso, o Brasil presta em guia a respeito do juízo monocrático para processar em julgar crime de valor contra a vida de civil contra militar da ativa em TV nacional e pública, por exemplo. É um aspecto interessante a repetitiva. Interessante é pouco. Eu fiquei completamente instigado por essa proposição, por esse brainstorm. Achei interessantíssimo mesmo. Eu não tinha, ainda, confesso, permita-me essa inconfidência. Eu não tive contato com isso ainda. Não tinha nem imaginado alguma coisa nesse sentido. Mas eu vou capitanear, vou procurar alguma coisa aí para formar minha opinião nesse sentido também. Professor Cícero, a gente já chega aqui aos 50 minutos. Eu vou dar a palavra para o senhor, se quiser fazer suas considerações finais, para a gente encerrar essa live. Esse bate-papo muito proveitoso. Tenho certeza que eu fiquei muito honrado e satisfeito também por poder ter participado com o senhor. Mas eu tenho certeza que ficou uma pontinha de inveja no doutor Valdenir e nos outros membros da comissão que queriam também estar aqui. Então, desde já, eu vou tomar a liberdade de falar por eles e convidá-los, assim que a gente tiver passado esse negócio de pandemia, para vir pessoalmente comer uma muqueca capixaba com o mosco aqui. Tem um colega seu, promotor, que é aqui de Bom Jesus, Itabapuana. O doutor Valdenir conheceu ele também na conferência de direito disciplinar que vocês tiveram em Brasília, um pouco antes disso tudo. Mas quando passar o risco sanitário, tenho certeza que nós vamos pleitear um pouco mais dessas horas com a sua sabedoria aqui conosco presencialmente para comer uma muqueca capixaba. Tá bom, professor? Fica com a palavra aí para fazer as considerações finais para a gente poder encerrar. Professor Valdenir, a minha palavra aqui final é de agradecimento intensamente, mais uma vez, à Ordem dos Advogados do Brasil, Espírito Santo, à ESA, nosso anfitriano, virtual aqui, a quem rendo minhas homenagens, na ESA, sempre com curso, palestras, bate-papos aí, muito interessante. Eu acompanho muito a ESA, não só do Espírito Santo, mas eu sou seguidora do Instagram. ao senhor, você também que mostrou aqui de novo, e ao pastor Valdenir, pela oportunidade de estar com todos os senhores aí, os senhores no Espírito Santo. E o convite já está aceito, será uma grande honra ir ao Espírito Santo e eu, como bom lutando, que sou, adoraria saber o que é que é que é o Espírito Santo. Muitas entranhas, muitas entranças, e uma coisa só para a gente encerrar, que diz o seguinte, eu tive uma banca de PCC essa semana em que a Luna começou a dizer o seguinte, o direito penal, eu não ia discorrer sobre o direito penal porque o direito penal é muito simples. Isso me irritou um pouco, eu confesso. O direito penal não é simples, simples é quem aplica o direito penal. Eu posso dizer que é um caso único em algo muito, muito complexo ou então para muito simples. Nesse caso mesmo do homicídio por seita satânica, eu poderia muito bem investigar a seita satânica específica, verificar o que simbolizava o número 7, 7 facadas no pescoço, 7 no peito. Então, nesse caso concreto, como não interessa trazer esses argumentos de religião para o caso, eu fui simples. Eu falei, matou, matou. Tem estudante? Não tem. Vou pedir a condenação. mas eu poderia enveledar por outros caminhos das ciências religiosas, da antropologia e etc. Então, o direito penal é uma porta. O direito penal militar também é uma porta que você pode abrir, andar um pouco ou ganhar imensidão atrás da porta. Então, fica aqui o meu elogio e também a investigação a todos os nossos ouvintes que discutam o nosso direito penal militar. Forte abraço a todos e foi uma grande honra. A honra foi toda nossa. Um abraço, professor. Um abraço para todo mundo que acompanhou conosco até agora. Até logo. Tchau. Tchau. Tchau.